A paz do Senhor para todos meus queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo, que faz parte aqui do canal Família Abençoada e PDA. Querido irmão, quero pedir a vocês por gentileza, você meu irmão, você minha irmã, que ainda não é inscrito neste canal, que se inscreva e adicione o sino das notificações e deixe o teu like, divulgue este canal nas redes sociais. Eu venho, querido irmão, neste momento interceder a Deus ao teu favor, ao favor das famílias que fazem parte deste canal, porque você já ouviu eu dizer que a oração nunca é demais, que a oração é a chave da vitória e a oração move as mãos de Deus. Vamos falar com Deus, vamos clamar a Deus, mas vamos orar com fé, crendo no milagre das mãos do Senhor, nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, eu venho te dar graça, Ti, ó Deus, por esta oportunidade, Papai, que está te suplicando, intercedendo, ó Deus, pedindo a tua infinita misericórdia. Peça-te agora, ó Pai Santo, que abençoa todos os participantes deste canal, todos que têm compartilhado nossos vídeos, têm ouvido as nossas orações, que a presença do Senhor venha a tocar e os problemas venha a ser solucionado, porque o Senhor é o Deus do milagre, Tu és o Deus da cura, O Senhor é poderoso e todo o poder está nas Tuas mãos. Peça-te agora, ó Pai querido, em nome de Jesus, vai o abençoando, vai dando livramento, vai movendo, ó Pai, íntima compaixão. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, para o abençoar, para dar o livramento e dar saúde, Senhor. Repreende, Pai, todo tipo de enfermidade, conceda uma benção, conceda a vitória, é que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, não rejeitai a minha oração. O meu clamor, Senhor, ó maravilhoso Deus, como é lindo e é gratificante clamar ao Senhor, ter um contato com o Senhor, crendo que o Senhor existe, crendo que o Senhor é galardoador, de tudo aquele que busca a Tua face, de tudo aquele que invoca o Teu santo nome. Ó grande Deus e eterno Pai, vai o abençoando, meu Pai. Ó Deus, visita os lares, visita agora todos necessitados, é que eu te peço, Pai, e te agradeço, crendo na Tua resposta, crendo no milagre da Tuas mãos, em nome do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, que Deus nosso Pai, continue te abençoando, te dando vitória, te dando saúde, realizando grande milagre sobre a Tua vida. Fique com Deus, amado, fique na paz do...